Eu sei que esperas por mim Como sempre, como antes Nos braços da madrugada Eu sei que em nós não há fim Somos eternos amantes Que não amaram mais nada Eu sei que me querem bem Eu sei que há outros amores Para abordar o meu peito Mas eu não vejo ninguém Porque não quero mais dores Nem mais bato no meu leito Nem beijos que não são teus Nem perfumes duvidosos Nem carências Perturbantes E nem infernos, nem céus Nem sol nos dias chuvosos Porque ainda somos amantes Mas Deus Quer mais Sofrimento Quer mais rugas no meu rosto E o meu corpo E o meu corpo Mais quebrado Mais requintado Tormento Mais velhice Mais desgosto E mais um Fado E mais um Fado Tormento Tormento Mais belhice Mais desgosto E mais um Fado Só mais um Fado amor 력 Boa E mais um Fado Boa 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 Legenda Adriana Zanotto